E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Last Stand After Morte Da última gameplay eu fiz assim bem completo, né? Como você tem que fazer até chegar na primeira fase mais difícil Mas agora eu vou fazer no modo rápido, pois tem uma fase que eu não consegui passar até agora Eu não sei se eu faço no modo rápido, porque eu também preciso de pontuação para upar o personagem Então, não sei, talvez eu avance depois de upar todos os itens Eu não sei, vamos primeiro jogar Então, o que eu estava querendo fazer? Ó, eu estava querendo já, tipo, quando eu tiver gasolina sobrando, já estava querendo eu ir pular aqui E fazer que eu continuasse o que eu não consegui passar em nenhum, né? Mas eu acho que eu vou ter que fazer todas essas fases de novo, porque Um, eu preciso melhorar aqui ao máximo, né? Eu preciso para isso aqui de gasolina, entendeu? Então, eu acho que eu vou ter que dar uma melhorada mesmo, não tem jeito Eu vou ter que melhorar isso aqui Então, eu vou jogando assim, normal Talvez eu acho que a partir da quarta ou quinta gameplay vocês vão ver eu pulando Talvez eu acho que eu já tenha um personagem com cheio, né? Modo full Eu não sei Eu não sei o que eu vou ter que fazer Ah, que bosta, esqueci de pegar equipamento Ah, velho, eu não vi que nem uma arma branca, cara Ó, agora sim Ó, tá sem muniça também, para variar Ó, gasolina Ó, tá sem muniça também 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 Porra! Preciso de munição, tem um zumbi grande e forte. Ah, cara. Ah, que bosta, cara Ah, tá sem muniça Ah, tá sem muniça Calma Ah, que bosta Deixa eu usar o antiviral Mano, cadê munição, cara? Será que eu mato? Oh, matei Ah, cara, não tem nenhum item Algum rádio aqui por perto Nenhum rádio Ah, que bosta Vim aqui à toa Vem, mãe Opa, opa, opa Vai Aí, finalmente Opa, opa Ah, que bosta Ah, sério Ah, não me deixou nenhum item, cara Eu já vim aqui Ah, eu já vim aqui Ah, eu já vim aqui Ai, que bosta Ah, eu já vim aqui Ah, eu já vim aqui Aê, pontos de sabedoria Aê, pontos de sabedoria Tô sem muniça Tô sem muniça Ó, tô ouvindo barulho de rádio Ah, eu já vim aqui 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 Desculpa, deixa eu colocar a gasosa Ó, com tanto de gasosa Eu vou conseguir avançar Eu vou conseguir avançar bem mais Acho que eu vou dar uma avançada, gente Mas o foda é que eu tô sem muniça Mas o foda é que eu tô sem muniça Pra avançar precisa de munição Muita munição E ficar formando ponto de sabedoria Melhora, melhora bastante Caramba Vai com essa aqui Tô ouvindo rádio aqui Ó, tô ouvindo rádio Tô ouvindo rádio Achei Caraca Ganhei arma Vou trocar por isso aqui Standard Gaming Eu nem vou abrir Esse Eric Base Porque Um Eu não tenho bateria E dois Eu não tenho munição Então Não adianta Eu deveria ter vindo com bateria Fiz besteira Então Não serve pra bossa nenhuma Os caras não estão jogando item Meu Né Mas Whatever Tô com pelo menos Gasolite Tanque cheio Eu não sei se eu vou um por um Ou se eu avanço De uma vez Ó, já posso dar uma pulada aqui Acho que já vou pro safe house Já vou pro safe house Eu quero avançar mesmo Fazer preço de munição Cara Está bom Eu ogro Di mal Ok Vou comprar um supressor Energético Remédio Fiz um coquitinho molotov Mais um energético Vandagem Energético Antídoto Deveria ter passado no mercado Fiz besteira Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Vou fazer uma bateria Vou fazer um supressor Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Vamos ver o que eu consigo fazer aqui Eu avancei muito Mas já era Vamos gastar os pontos Dano de arma Reload speed é interessante Critical chance também é interessante Deixa eu colocar esse aqui Mais gasolina A 40 Velho Ignition speed Acho que vou Opa Reference speed Repair speed Ah Gastei a toa A 26 Ah Bosta 40 40 Velho Healing speed Healing benefits Action speed Action speed Vou colocar esse aqui Ah Beleza Então Demos uma upada aqui Mas Eu fiz besteira Eu to sem munição Então Então Opa 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 Preciso corrigir Consertar aqui o motor Base militar Ó Aqui tem o Vendedor Eu vou aqui Eu preciso formar munição aqui Cara Tem muitos zumbi aqui Vou colocar Não Eu to sem munição né Ai que bosta Cara Eu preciso de munição Será que eu não tenho nenhum rádio aqui perto? Vou jogar um Vou jogar um Uma garrafinha Um 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 Finalmente consegui Munissa Deixa eu colocar o supressor E outro também vou colocar Supressor Olha o caminhão da alegria Ah não, bosta Ah é bosta Mãe munissa Mãe munissa Aeeeeee O batalha Mãe munissa 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 Mão O que é isso? Vou dar uma explorada e depois eu vou vender os itens. Oh, o gorducho explosivo. Ah, eu esquivei, caralho. Ah, que raiva. Ah, que raiva. Eu esquivei, caralho. Que raiva. Ah, 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 que raiva. Eu vou vender tudo. Ah, que raiva. Deu mal. Ah, não tem nenhum item, cara. Ah, que raiva. 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 Tchau, tchau. Ah, velho. Opa, tem rádio. Ah, deixa eu consertar. Ah, deixa eu consertar. Ah, deixa eu consertar. Ah, deixa eu consertar. Ah, deixa eu consertar aqui as armas. Ah, não dá pra consertar. Whatever. Vamos vender. Tem mais alguma coisa? Não, não tem. Vou vender aqui os itens. Ah, deixa eu consertar. Vamos vender. Vamos vender. Vamos vender essa. Esse aqui. Vendê. Vender esse aqui. Esse aqui, esse, esse aqui também. Pocket Core. Pronto, vende tudo. Então, vale a pena você ter esses itens aqui. Aí você consegue vender. Esse cara... Ah, que bosta. É, daqui não dá pra avançar mais. Não dá pra ir? Não, não dá. Eu vou ter que ir aqui. Aí chegamos aqui no mapa onde eu vou ter que gastar munição pra caramba. Mas eu não tenho munição. Vou ter que matar na raça. Na marra. Pelo menos aqui eu tenho bastante. Munição, munição. Aí. Munição. Munição. Bateria. Eu vou trocar aqui por... Pontos. ... ... Vou usar um molotov Que bosta cara Meu, quem que tirou todo Que raiva cara theta Aqui você vai ter que matar o máximo Pra facilitar sua vida Ah, era o zumbi explosivo Ai, que raiva Nossa, eu tô vacilando muito aqui Esse aqui, não, ele tem colete Antigamente eu chegava aqui com 3 Nível de De Hitpoint Agora até aqui tô bem Ai, que bosta, cara Que burro Que burro Muito burro Por isso de antiviral Por isso de antiviral Agora eu vou colocar Faca Eu vou usar Faca da caveira Eu vou por baixo Primeiro Não é de onde que veio Ai, que foco Ai, que raiva Faca 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 Outro Outro Ah, que bosta Outro 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 Oda, un malottavi Outro 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 Que maravilha. Preciso fazer explosivo. Eu sei lá. Não, não, não. Eu não sei. Vamos lá. 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 Beleza. 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 Vamos lá. 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 Onde está a vacina, cara? Oh, meu Deus. Mano do céu Cadê a vacina? Ah velho Ah Vou embora Não tenho paciência Vou embora Não consigo avançar mais aqui Porque eu nunca Eu nunca passei dessa fase Ah Não consigo avançar mais aqui 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 Ah não, cara Ai, que cocô Ai, que cocô, velho Ai, que cocô, velho Ah, eu não vi, cara Só vou ter morrido de novo nessa bosta Ai, que raiva Ai, que bosta Aqui tem dois bosses Aquele é o boss Um, mate Mas tem outro Tem outro Que é Que ele fica na surdina Ai, que bosta Nossa, cara Eu tô morrendo Ai, que raiva Nem que eu consigo Passar dessa fase Cocô, merda Merda, morri Merda, 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 merda Era aquele que eu falei Deixa o primeiro passar essa fase, cara Por favor Me deixa passar essa fase Não posso vacilar Não me deixe morrer Preciso de gasolina Não me deixe morrer Não me deixe morrer Não me deixe morrer Mina Beijo Não me deixe morrer Amém Não me deixe morrer Agora Aí Que bosta 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 Beleza Vazare, cara Vazare, vazare, vazare Aí Visitar o porão Mas Tô morrendo Não dá Mas vou morrer Já, já, já E aí, já, 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 Acesse o centro de comando Mas não dá, já estou morrendo Vou colocar um molotov O foda disso é essa infecção, cara Ai, posso, caminho errado A bosta, morri Nossa, o pesquete morrido Vamos, 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 vamos Vou tentar avançar o máximo possível Um cocotov pra eles Ah, mano Morri Ah, mano Mas pelo menos eu passei aquela fase da montanha Sempre tem que ter pelo menos uma pitoca Uma pistola, então não dá Ai, que raiva Ó, são itens que ele sempre me dá Ah, isso é um grenade Ele desabilita itens Entendi Knowledge O que é knowledge? Garrafa, não Garrafa, não O que é que eu pego, gente? Isto é um grenade Munição 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 Interessante Penkiller Também interessante Equipamento Penkiller Garrafa Grrx Knowledge Eu já peguei Ensure Mais ou menos Munição Munição Machete 500 Eu vou pegar Vou pegar uma munição Estendida 47 pontos Eu já upei Aqui as armas Meus danos Estão no máximo Reload Speed Esses três Parece ser interessante Estão Damage Meli Ataque Também Interessante Esse parece ser interessante Eu já começo Com mais Gasolina O próximo 55 O que eu faço Com set De pontos Não dá pra Opa Nada Beleza Então Eu não vou Assim tão Pelado Eu já consigo Pegar alguns Itens Aqui No Ármore Já comecei Com Munissa Board Já tem Vou pegar Um stun Grenade Beleza Então São itens Que eu já Comprei E ele vai Aparecer Todas as Vezes Então Vamos Vamos Novamente Vezes Eu tenho que avançar o máximo possível Opa, rádio, rádio Eu estou ouvindo barulho de rádio Eu estou ouvindo barulho das quatro Eu vou encontrar o fogo Eu vou ter o fogo Eu vou ter que ver Eu vou ter o fogo Eu vou ter que ver Eu vou ter que ver Tchau, tchau. Ae, bateria. Gasolina. Livro de conhecimento. Bandages. Venha, 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 venha. Ai, fuck. Ai, que fuck. Que porcaria. Vai tomar no cu. Ai, não acredito, cara. Esse controle é muito cocô de PC. Ai, não acredito. Ai, assim não vou conseguir avançar muito. Ai. Armas. 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 Ai, que susto, velho Aí Vamos consertar os Paranáui Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Ah, mano Belezinha, primeira fase já foi Eu vou estar com o tanque cheio Yeah Safe house, será que eu vou pro safe house? Eu vou aqui Vou vender os itens Então você vai jogando até desbloqueando assim o máximo de itens possíveis Aí não tem segredo Então vou dar uma finalizada aqui na gameplay Então é isso, gente, valeu